O que você me fez, eu lhe desejo, esse outro você vai pagar O tanto desaforo de viver sorrir, e quando eu chorar, o irmão Eu quero que você se dane, que você se lasque, que você se engane Que você se engane, que você me chame, pra que eu possa dizer Eu quero que o seu carro quebre, que o seu peixe caia Que a chuva sai, seu dia de praia cheio breve Rasgue a sua mini saia, seu novo amor, no final Traia que você promete, que você comece, que você se estombe Meu seu chique, que você comece, depois que é tão lindo Que alguém confie, seu estilo chique Eu quero que você se dane, que você se lasque, que você se engane Que você se engane, que você me chame, pra que eu possa dizer Eu quero que você se engane, que você se engane, que você se engane Before you is there You're about to die You're about to die You're about to die You're about to die You only say goodbye With words I died a hundred times You go back to him And I go Back to him You only say goodbye With words I died a hundred times You go Back to him And I go Back to him I go Back to Black 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 Seu timida e caia que seu peito vai Seu novo amor, no final se adaptar Que você seja estrela, que você seja amante Que nunca mais cante, que nunca mais trece